Música 18º Criolaço da Rio Bonito A maior festa do laço do estado do Paraná E uma das maiores do país está se aproximando A prova acontece todos os anos na fazenda Santa Cruz No município de Ponta Grossa E vale como classificatória para a final do laço da BCC A programação começa na sexta-feira e encerra no domingo Teremos aí várias categorias Desde Redomão, Cavalo Inédito, Melhor Animal da Marca e Raspadinha Aí é show, aqui é coisa diferenciada, né gente? Aqui é Rio Bonito De premiação, três carros e três motos zero quilômetro E o prêmio maior de todos Usufruir das belezas naturais da região e da hospitalidade da família Demeterco Música 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 Música